Ô Cleber, tô de camiseta de academia gravando vídeo, não tive o trabalho de me trocar pra gravar um vídeo, o que que tu... Calma, 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 é camiseta regata? Regata. Cara, que nojo! Eu nunca gravaria de camiseta regata, eu gravo de cueca, mas não de camiseta regata. Mas eu tô de cueca também. Cara, mas isso é total falta de respeito com o seu público, cara, você tá gravando de regata, cara. Tu não vai pra um banco de regata, não vai pra uma igreja de regata, cara. Cleber, na verdade eu vou sim. Você nem vai pra igreja porque você é só... Que isso, cara? Quanto caberia pra tatuar um pentagrama no cu? Puta merda! Não, caralho, vai ser um dinheiro muito alto. Muito alto? Com ou sem estilocaína. Com quê? Estilocaína é um bagulho que adormece, tá ligado? Pra fazer tatuar. Pra tatuar. Não, não é pra tatuar o cu. Também, tem gente que usa. Cara, pra eu tatuar meu cu, velho. Meio milhão. Ah, parou! Meia milha pro meu cu, cara. A dor e a... Cara, olha a dor e a humilhação que eu vou passar aqui. Cara, ninguém vai ver teu cu, cara. Não, tá, eu vou dar minha resposta depois de tu. Porque eu não entendo nenhum parâmetro. Eu nunca vi ninguém falando o quanto cobraria pra tatuar o cu. Então eu tô com medo, tá ligado? 200 mil, tô tatuando meu rabo. 200 mil, a olhota do cu. É, mas eu não vou correr atrás do tatuador porque deve ser um empenho do caralho. Ter que achar alguém que aceite tatuar um cu. Cara, sinceramente, não é um empenho do caralho não, velho. O meu tatuador tatuaria um cu. Ele falou pra mim que tatuaria. Tipo, eu tava falando o caso da Anitta com ele quando eu falava tatuar, né? Que a Anitta tatuou o cu. Não, tatuar o cu. Danita eu tatuaria o cu Danito. Cara, se chegasse uma pessoa aqui pra tatuar o cu, o tatuaria, ele... Cara, tatuaria, mas eu ia cobrar uma grana. Eu falei, ah... Ah, tá, sim. Ah, Danita, tatuaria de graça. O pentagram é maneiro também, porque, tipo, eu vou olhar pra tu e vou saber que tem um pentagrama no teu cu. É maneiro isso. É porque eu não sei como é teu cu, pelo menos eu vou saber uma característica dele. Tu não tem essa curiosidade, não? Tipo, tu não é pra mim falar, tipo, porra, como é que deve ser o cu do Kleber? Não, cara. O cu dele, como é que deve ser o cu? Cara, eu me lembro muitas vezes, tô falando. Mas, galera, esse vídeo começou, né, pelo visto? Começou, né? Galerinha do barulho, hoje é dia de ver Discord, tá bom? Eu ia dizer, o rumo desse vídeo está nas suas mãos. Mas seria uma mentira, já que o Kleber tá aqui e também pode modificar o rumo desse vídeo. Eu quero gozar. Dá uma gozada aí. Sabe o que é bom, Kleber? O que? Porque o YouTube é totalmente retardado, né? O sistema de monetização e desmonetização é imbecil. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó. Falei, né? Só que o ordinário, ele é blindado. Nenhum vídeo desmonetiza. Sério? Sério. Por quê? Aí o Word, que é mais limpo que esse cara lá, eu nem falo palavrão direito, desmonetiza vários. Cara, pode fazer um teste, então, pra ver se isso é verdade? Tá, mas calma lá, né? Eu dei o cu e chupei pau. Eu dei o cu e chupei pau. Eu dei o cu e chupei pau. E depois eu fiz o saquizou anão. Eu dei o cu e chupei pau. E depois eu fiz o saquizou anão. Não, o cu é mau. Esse vídeo vai estar verde, eu tenho certeza. Não tem problema. Pra vocês verem como é retardado, eu posto na gameplay hoje, não tinha um palavrão na gameplay. Amarelo. Não, não, não. Mas fala o motivo da outra gameplay que tu postou, do Toletão. Tinha um Toletão no título. Isso é inaceitável, maldiz amarelo. Desmonetiza o vídeo do Léo porque tinha um Toletão escrito. Toletão. Toletão. Toletão o quê? Toletão é merda, é corpo feze. Porra, cara. Aí eu fiz um vídeo chamado Quero Pá. E foi desmonetizado também. Acabou de... Ah, tá. Acho que alguém acertou, né? Mas o Kleber acabou de cantar uma música sobre Dalg. Mas não tem problema, porque não vai desmonetizar. Mas chega e desmonetiza, né? Aí o canal para de ser blindado a partir de hoje. Aí eu fiz a merda do ano. Mas, rapaziada, vamos entrar então no Discord. E ver o que vai acontecer. Tá, vamos lá, vamos lá, Kleber. Vou compartilhar a tela. Sabe como é que é, né, galera? Eu e o Kleber, a gente se junta... A gente faz tudo menos ver memes, né? Sendo que o nosso trabalho é ver memes. Mas o legal é dar o... Vamos lá, galera. Ih, caralho, já começou com... Cuidado com os sedutores da internet. Eu daria meu asshole para esse cowboy. Esse cowboy não tem cara de quem fala para dentro? Vamos dar sarvaca. Ele tem cara daqueles normes que tomam cerveja e vão para o show do Luan Santana. Mas o show do Luan Santana ia publicar isso aqui, tá ligado? Mas é. Cara, mas isso aqui não existe na sociedade. Não tem a amostragem disso aqui na sociedade, cara. Eu te garanto. Isso aqui é tipo cowboy com gay? Com óculos da minha mãe. Calma aí, mas por que tu falou que tu é gay, cara? Eu não tô entendendo. Não, o gay é... Porra, é... O rosa não é... Peraí, calma aí, não. Tu não vai contar isso do vídeo. Quando eu tava falando que camisa rosa é coisa de gay? Não. É que é uma camisa da minha mãe, feminina. Ufa. Meu p*** é tua prima. Então vamos lá, né? Vamos ver memes. Eu disse que você não ia aguentar, Gabriel. Pô, Gabriel não aguentou o quê, cara? O que tu acha que o Gabriel faz? Cara, o Gabriel é muito safado, velho. Toda hora ele tá fazendo, né? Toda hora ele tá diferente. Cara, é que o Gabriel, ele não sabe guardar a vida privada dele pra ele. Fala isso pro Gabriel. Gabriel, na real que... Peraí, cara. Eu tenho que te mostrar uma ofensa que fizeram comigo. Mostra, cara. Me mandaram no Twitter, tá? Eu quero que tu disserte sobre isso aqui. Não acredito, cara. Mãe do Léo. Eu não sou... Só porque ela é careca. Só porque... Mente do meu inscrito, cara. Tipo, se ele tivesse mandado só a imagem e falado... Mãe do Léo, escrito Mãe do Léo, né? No Twitch dele, beleza. Mas ele pegou a imagem, foi no Photoshop e escreveu... Mãe do Léo. É engraçado. Ele tava rodeando a internet, achou uma careca peituda e pensou... Caralho, deve ser a mãe do Léo. Filho da puta. Só porque é careca peituda. Caralho, desculpa, Léo ordinário. Foi mais forte do que eu. Pô, ele sabe que me ofende. Mas... Mamabau? Comenta assim, ó. Bom meme. Cara, bom mesmo, sabe qual é? Isso aí é bom. Caraca, mano. O Léo comprou esse celular só por causa da câmera. Cara, é verdade. E valeu a pena, tá? Só por causa da grande-angular. Só por causa disso. Dá pra fazer coisas difíceis aqui, cara. Eu adoro. É muito legal, é. Esses dias eu fiz com a minha gata, velho. Deixa eu te mostrar. Nossa, manda, por favor. Olha só, a minha gata, ela tava no colo da... No colo não, no ombro da Rebeca. Aí eu peguei... Eu peguei e fiz isso. Caralho, ela ficou fofinha igual. Ela ficou funhas. Ela tá um pouco mais funhas do que funhas, né? Isso é verdade, verdade, verdade. Isso é verdade. Tá, mas vamos continuar, então, na busca de memes. Memes do Discord. Galera, hoje eu não posso ver vídeos, infelizmente, porque o Kleber é... Puto! E não consegue ouvir. Que isso aqui, cara? Que isso aqui, cara? Cara, isso daí, velho. Montagem, claramente montagem, tá? Por que eu tô no teu Discord? Qual o sentido disso? Ah, tu tá toda hora no meu Discord, cara. Qual o sentido? Sério? Cara, eu vi esse vídeo do Kleber com muito medo, né? Porque você sabe que eu tenho medo de mastigação. Esse é meu medo. Mas eu não mastiguei nesse vídeo. Não é, então? Aí eu fui vendo, né? Fui vendo, morrendo de medo, mas fui vendo. A gente fica nessa parte, mano. Cara, eu vi a perversão, a doença mental do Kleber. Porque eu sei que ele editou. Eu conheço a edição, eu sei que foi ele, tá ligado? Não tem como dizer que foi outro episódio. Foi ele! Foi eu. Porque o cara tava... Eu só mostrando pra ver. Eu vou abrir e vou ver agora. Olha esse filhado da puta, irmão. Eu caí na madeira! Caralho, mano. A menina fez... E tu morreu. Vamos lá. Bonitinho, pô. Coelhinho bonitinho. Eu vi isso e eu sei. Kleber editou. Só vem da mente desse retardado, cara. Não tem outro capaz de pensar isso. É impossível. Caralho, mano. Virou isso aqui, ó. Sabe o que é doido nesse vídeo? É um vídeo de eu e a Rebeca, a gente comprando doce chocolate. Fazendo ovo de Pásco, cara. Aí, tipo, em seis minutos de vídeo, ela falou... Vamos enxergar o ovo com o quê? Com torra! Eu vou gozar no ovo. Tipo, em seis minutos de vídeo, tá? Ela não tinha falado nenhum palavrão. Aí eu pensei, mano, imagina quem entra no vídeo. Tipo, ó, ovo de Páscoa, bonitinho. Aí, tá vendo com a família? Aí, do nada, eu falo que eu vou encher o chocolate de porra. Aí, o cara fica assim, ó. Desse jeito, cara. Muito boa essa cena, cara. Tô rindo de mim. Eu não tô rindo. É que o meu pau tá esticado e tá no teu rabo. Caralho, tu tá me gozando. Eu gostei. Isso, eu tô com a mão esticada assim, só que eu não alcanço. Que é um pau muito grande. Olha, eu tô sentindo um meme bom, velho. Acho que mandaram um meme bom. Why? É, foi lá embaixo lá, velho. Dessa chat aí mesmo. Eu acho que mandaram agora. Ah, mandaram agora um meme lá. Vamos ver um meme. Ah, que filha da puta, cara. Filha da puta, eu trouxe pra cá, mano. Ele penetrou o meu servidor com isso, cara. Legal que o pessoal vai ver Cleberiano, do nada. Mãe do Léo. E quem tá vendo o vídeo, entra no servidor dele agora. Vai nesse meme, encontra essa minha mensagem e reage a ela. Caralho, filha da puta. Olha os caras, mano. Olha os caras. Esse servidor virou tipo um antro de Mizuapo. Isso é legal, tá? Eu gosto. Não teve um vídeo que eu fiz, que eu pedi pra negar o teu servidor e fazer não sei o quê? Teve. Deu dançando, comentário. Vem um monte mesmo. Eles foram? Eles foram? Sim, eles botaram piuí, tic-tac. Novinha, tic-tac. Ah, eu vi esse vídeo. É muito bom, cara. Eu dançando essa música, tá ligado? Alegria, né? Alegria, é. Tem que ter um entretenimento. Tem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é legal, cara. Eu já vi, tá? Só que é bem difícil de ver. Tá. Eu já vou dizer onde é que tá, porque daí, tipo, pra tu já observar, senão tu não vai conseguir ver. Fica olhando bem nesse mato aqui, ó. Tá. Que vai sair de lá. Muita atenção. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Filho da puta, cara! Filho da puta! Mas eu não me assustei tanto, tá ligado? Porque na hora eu tava pegando o meu peruco. Mandei essa brisa, tipo... Caralho, mano. Filme de terror. Aí, tipo, na hora que vai dar o susto... Aperte o peru. Não, eu tenho que tirar a mão do papo, porque eu tenho medo de levar o susto e esmagar minha bola. Caralho, sim. Sim. Eu não posso estar comendo, nem bebendo água na hora também. Sim. Astronauta claustrofóbico. Piloto de avião com medo de altura. Ô, Léo, você tem medo de altura? Não, eu tenho medo do... Porque assim, o... Pirata não. O astronauta claustrofóbico. Eles ficam numa roupa preso. É muito apertado. Não dá pra se... Cara, eu ia pirar. Eu vi uma vez uma imagem que eu fiquei maluco, cara. Então, o cara que é astronauta e claustrofóbico, ele é realmente foda. Não tem como ser astronauta e claustrofóbico. Não tem. Não combina. Não dá. É. É tipo você ser youtuber e hétero. É, não dá. Cara, quando sua esposa estiver grávida, eu vou passar a mão no teu saco. Cara, alguma coisa me diz que o Elon Musk não falou isso. Por que, cara? Ele é filantropo. Então, vem, cara. Ele é tipo assim? Eu beijo ela porque ela me beijou primeiro. A salva-vidas da praia. Baca. Porra, mas aí é foda, né? Porque não existe isso. Tu vai ser salvado por um cara bem forte, cara. Isso é... Nossa, que delícia. Musculoso. Putz, tu não vai dar sorte de vir uma moça bonita te fazer respiração boca a boca. Vai ser. Até se vir esse, tipo, ela não tá te beijando sexualmente. Ela tá só te fazendo uma expressão boca a boca. Que sexualização é essa, Leo? Eu não tô entendendo. Mas é que daí sexualiza o homem também. Não, cancelado. O cara musculoso vai beijar. Ele vai fazer respiração boca a boca. Eu vou me sentir sendo beijado igual, cara. Eu gostei. Me cancelou ao vivo e depois gostou. Vou fazer a notícia, tá ligado? Câmbio cancela youtuber a vivo e depois gosta. Faço programas como... É o C++, né? É... Não, é outra linguagem. É o C++. Tipo, não programadores. Eu tô realmente olhando assim e eu só entendi e faço programas com o rabo. Tinha amiga minha que ela fazia ciência da computação. Eu perguntava pra ela quanto que era o programa. É aquele tiozão engraçado. Mas é de propósito. Eu tenho vários personagens na minha mente. Você já percebeu. Dependendo da situação, eu tenho vários personagens. Eu tenho o tio Pentelho, que é o tio chato que fica perguntando com a desnumoradinha. Eu tenho o cara que é homofóbico, que fica zoando com homofobia. Eu tenho o cara que é esquerdista, que cancela tudo, tá ligado? O tempo todo, tudo é motivo pra ser cancelado. Eu tenho um cara que mão a pau. Esse é o meu favorito. Você não cancela o meu pau? Vou cancelar a sua pau pra minha p***. Que isso, cara? Não, depois disso esse vídeo vai ter que acabar. Olha, não. Reage ao meme lá do meu servidor. Vai lá, entra no meu servidor. Deve ter coisa boa lá, pô. Meu servidor é bom. Então vamos lá. Tá ali no memes do canal. Vai descendo aí, ó. Vai descendo, vai descendo. É aqui que é meme? Acho que é. É aqui que é meme, Kleber? Cara, só tem coisa boa no servidor, cara. Os escritos são igualzinhos aí. Pode ver, é muito bom. Não, pera aí. Deixa eu abrir aqui. Tá errado nesse servidor, não. Deixa eu ver ali. Que isso, cara? Olha lá. Bota aqui na boquinha. Que isso aí, cara? Eu tava entrando no servidor do Discord do Kleber aqui. Eu acabei indo fundo demais, eu acho. Eu encontrei uns negócios estranhos. Olha, é antigo, pô. É legal teu servidor, Kleber. É muito legal ele, tá? Teu servidor aí. Não, cara. Eu juro que o próximo meme vai ser bom, velho. Eu juro. É que assim... Esse do pica-paca... Nossa, isso é genial. Deu o que eu disse? É. É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. É só isso? É só isso. Mas eu gosto desse meme. Esse me divertiu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É, então é isso. É isso aí, né, cara? É. A gente descobriu o servidor do Discord do Kleber. A gente pode explorar melhor. A gente encontra outras coisas. Tem meu p*** duro lá. Bom, só que eu não vou deixar o link. Eu não vou ser responsável por isso. Mas aí você vai atrás do canal do Kleber que vai ter o link. O canal do Kleber, sim, tem o link. Entendeu? Ah, quero entrar no servidor do Discord do Kleber. Entra no canal do Kleber que está na descrição. Mano, sabe quando você está numa quinta-feira à noite e, tipo, são 10h23 da noite e dá vontade de você bater uma punha? Hoje é quinta-feira, é? E são 10h33. Bom. E aí E aí E aí E aí